Com mais de 100 mil carros reparados, 40 anos no mercado na região de São Bernardo do Campo, eu apresento a DICAR, que oferece excelência no atendimento, tanto para os clientes, quanto para os veículos. É isso mesmo, Alex? É isso, Flávia. A DICAR tem total preocupação para com os nossos clientes. Hoje nós temos um selo de qualidade em reparação automotiva. Fazemos todas as vistorias por imagem para poder agilizar o processo com profissionais e equipamentos qualificados. Pensando numa estrutura diferenciada? Sem dúvida. Temos hoje 3.500 metros de área construída, área climatizada. Temos três profissionais prontos para atender os nossos clientes, três consultores técnicos e com total experiência. Olha, para mais informações você pode acessar o site DICAR.com.br ou você pode ligar no 11 4362 9700. O melhor para o seu veículo, eu indico DICAR.